O tal Ben Sahar, gente, esse senhor simpático que vocês estão vendo aqui, é um psicólogo israelense que morou durante muito tempo nos Estados Unidos e ele fez história. Esse homem, ele dava a aula mais concorrida da Universidade de Harvard durante anos. Ele dava aula de psicologia positiva, a aula do professor Ben Sahar era premissas da felicidade. Olha que interessante, na maior e mais importante universidade do mundo, durante mais de 10 anos, a aula mais assistida era a aula de uma pessoa que falava de felicidade. Para engenheiros, administradores, médicos, arquitetos, advogados, para todos os cursos de todas as áreas, porque o povo queria entender como eu faço para ser feliz. E aí, o que o professor Sahar descobriu? Ele mostrou que para você ser feliz, você não tem que fazer muitas coisas. É lógico, gente, a obra desse homem é monumental, é gigantesca. Eu estou trazendo, claro, toques aqui para vocês, dentro do contexto que a gente tem condição de trazer agora. Mas são toques simples. E, obviamente, eu não trouxe as questões mais, digamos, profundas, até pelo nosso tempo. Eu trouxe coisas práticas, eu queria algo prático que você, pum, caiu a ficha e aplica agora na tua vida, na tua família. Então, a primeira coisa que o tal Ben Sahar, ele defendia na aula, é que você tem que aprender a ser humano. Como é que é? Aprender a aceitar que você é humano. O que significa aceitar que você é humano? Você vai ter dias bons e dias ruins. Isso faz parte de uma vida feliz. As pessoas criam a ilusão de que pessoas felizes não têm problemas. E o Sahar falava, tem sim, você é humano, então você tem problema. Só que você vai aprender a ser feliz apesar dos seus problemas. As pessoas achavam, ah, mas uma pessoa feliz não chora. Chora sim, você é humano. Então, aprenda a abraçar a sua humanidade, porque você vai aprender a ser feliz, mesmo você chorando. Pessoas comuns, elas têm luto? Têm, as pessoas morrem na vida das pessoas comuns. Os animais desencarnam a vida das pessoas comuns. E a gente tem que aprender a fazer o nosso luto. Mas dá para ser feliz assim? Dá, dá para ser feliz assim. Então, gente, o que ele queria dizer é o seguinte. Pessoas são pessoas. Você pode ter divórcio, uma pessoa pode te trair, você pode ter problemas de saúde, mas se você entender que, independente disso, você pode escolher ter uma vida saudável, esse é o primeiro passo para a felicidade. Porque essa é a base para aquilo que na psicologia positiva a gente chama de resiliência. A pessoa resiliente, ela treina a sua mente para isso. Então, lembre-se, segundo tal Ben-Sahá. Enquanto você vive a tua jornada do herói, entenda, você é humano. Vai ter dia que você vai estar bem, tem dia que você não está bem e está tudo bem. Você vai continuar. Você vai continuar o teu progresso. Lide com o estresse. Gente, todos nós temos uma jornada desafiadora. Cada um na sua realidade, né? Cada um vive num país, tem uma realidade material, afetiva, de saúde. Todos nós. Então, assim, o estresse faz parte da nossa vida, mas ser dominado por ele, não. Então, o que o Sahara mostrava era isso, que boa parte das pessoas que ele apontava que eram infelizes, eram pessoas que não sabiam lidar com o estresse. Não sabiam. O estresse simplesmente as dominava. A pessoa se deixava envolver pelo estresse num tal ponto, num tal nível, que simplesmente as coisas não fluíam. Então, ele falava, diminua o seu estresse, sendo inteligente. Sabe, ao invés de ter uma vida 80-20, tem uma vida 20-80. Começa a analisar formas práticas de diminuição do estresse. Vou te dar um exemplo. Tem gente que olha o WhatsApp, checa redes sociais 30, 40 vezes por dia. Será que precisa mesmo? Tem pessoas que se deixam dominar pela busca do excesso de informação. Será que tem necessidade? Começa a analisar seus hábitos de vida. A hora que você dorme, a hora que você acorda, você bebe água o suficiente, você se alimenta bem, entendeu? Você pratica exercícios físicos. Então, começa a analisar isso tudo. Invista em bons relacionamentos. É fundamental. Segundo tal Ben-Sahá, o segredo da vida está nos relacionamentos. Então, assim, invista em relacionamentos saudáveis. Pelo amor de Deus, pare de alimentar relações doentes. Pare de alimentar a relação de dependência e codependência. aprenda a abraçar a tua jornada e dar o direito dos outros serem como são. Mas se permita ser o melhor ser humano possível.